Desde que eu sigo que eu te sigo Ouvi vários falar, muitos eu nem ouvi E ouvi vários falhar, muitos eu nem vi E ouvi vários julgar, muitos eu nem conheci Vejo vários em mar, muitos são em si Vejo vários chorar, hoje vi vários e eu só quis ajudar Dessa vez não perdi, não foi besteira esperar Talvez me sigo a ouvir, minha parte é mais que cuidar E com essas a Deus consegui Meu caminho é meu amigo Sente o brilho, sente o ritmo Work it, they can't do it Makes us harder, better, faster, stronger That, that, that don't kill me Can only make me stronger I need you to hurry up now Cause I can't wait much longer I know I got to be right now Cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night now That's how long I've been on ya Let's get lost tonight You could be my black Kate Moss tonight Play secretary, I'm the boss tonight And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior Damn, they don't make them like this anymore I ask cause I'm not sure Do anybody make real shit anymore? Battle in the presence of greatness Cause right now that has the sickness You should be honored by my lateness That I would even show up to this fake shit So go ahead, go nuts, go ace it Fessy in my pastel or my fake shit Act like you can't care who made this new gospel Homie, take six And take this Haters That, 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 that don't kill me Can only make me stronger I need you to hurry up, man Cause I can't wait much longer I know I got to be right now Cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night now That's how long I've been on ya Vamos pro jogo? Jei doido, solta essa vinheta aí Vamos pro jogo Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sexta etapa open João Pessoa, Paraíba E para início de partida na quadra central De tops verdes, senhoras e senhores Ela que bombou na quadra Veio pra praia Ela é vice-campeã do mundo, senhoras e senhores Eleita a melhor atacante do campeonato mundial de vôlei de praia na Holanda Artista plástica nas horas vagas A nossa guerreira avatar Fernanda Berti Eu digo a única A única atleta no planeta A ser campeã mundial em todas as categorias Ela é bicampeã brasileira Ela é campeã do circuito mundial Ela é campeã mundial Sabe por quê? Porque ela é bárbara Ela é bárbara Ela é bárbara Sem chance Técnico da equipe Ricardo de Freitas E elas jogam contra De tops amarelos, senhoras e senhores Do Espírito Santo Para se tornar campeã mundial Bicampeã pan-americana Sete títulos de circuito mundial Eleita por mais de duas vezes a melhor jogadora do planeta Abracadabra magista no ar Larissa França Maestrine Vem aí sua parceira De Aquidauana para Alagoas De Alagoas para se tornar Rainha da praia A jogadora mais ofensiva do planeta Ela é campeã do circuito mundial A soberana A esposa do Renato Talita Antunes Técnico da equipe Reis Castro Tá aí depois da bela apresentação Do Daniel Fontes Eu sou o Paulo Frank Tô aqui pra fazer os comentários Dessa aqui é a semifinal Da sexta etapa Do circuito brasileiro de vôlei de praia Etapa que tá acontecendo aqui Na praia de Cabo Frio João Pessoa, Paraíba A grande semifinal aí Que vai ser Jogada com Bárbara Seixas e Fernanda Bertes Enfrentando aí a Talita E a Larissa A Fernanda Bertes começa ali Sacando a bola na rede 1x0 no placar Larissa pro serviço Saca no meio, saca curto Soltou o braço ali A Bárbara Seixas Pra deixar tudo igual Num placar 1x1 Saque da Bertes Fica na rede A dupla inicia ali A partir das duas Errando o primeiro saque Das boas-vindas Nossos amigos internautas Daqui a pouquinho A gente tá lendo as mensagens Saca ali na Elise Vai Bárbara Seixas Soltou o braço A Bárbara Seixas Deu defesa da Larissa A Talita Tentou chegar Mas não conseguiu Tudo igual 2x2 Daqui a pouquinho A gente vai ter aqui O Daniel Fontes Narrando pra gente A Bárbara Seixas Saca ali na Larissa Fiz o ajuste Larissa Soltou o braço Larissa Paredão da Fernanda Aberti Marca ali o terceiro ponto Passa a frente 3x2 no placar Já chegando muitas mensagens O Lenildo Um abraço pro Lenildo Pra Aparecida Pra quem? Pra Cris Daqui a pouquinho O Daniel Fontes Vai tá aqui com a gente Na nossa cambide de transmissão Bela defesa ali Da Bárbara Seixas Que lagadinha atrás Ali do bloqueio Da Bárbara Seixas Sensacional Vai marcar ali O quarto ponto da dupla 4x2 no placar 4x2 4x2 Brasileiro de vôlei de praia É a sexta etapa Da temporada Tá acontecendo aqui Na praia de Cabo Branco Em João Pessoa Na Paraíba Um saque ali Flutuante na Larissa Faz ajuste a Larissa Soltou o braço Larissa Bancada da Larissa Não deu defesa Da Bárbara Seixas 4x3 no placar Agora a gente na soma Dos 7 pontos Sugiro de quadra Arena completamente lotada Aqui pra essa grande Semifinal A Larissa vai pro serviço Vai Larissa Saca ali no meio A bola acaba pegando Um ventozinho ali Acaba indo pra fora 5x3 no placar A gente tem uma forte presença Do público aqui Completamente lotado Saca ali na Larissa Puxa pelo meio a Larissa Categoria da Larissa Deu defesa da Bárbara Vai a Bárbara Que defesa Impressionante A bola ali Da Bárbara Seixas Ela dá um lobby Ali na paralela Impressionante 6x3 Daqui a pouquinho A gente vai estar com Daniel Fontes Ele já está Na nossa cabine Vem aqui Vai a Fernanda Sacalina Larissa Faz o ajuste A Larissa Soltou o braço A Larissa Que pancada Da Larissa Daniel Fontes Aqui já na cabine Daniel Fontes Seja bem vindo Aqui a nossa transmissão Nosso locutor oficial Ele que acabou De fazer a apresentação Lá embaixo Dani Seja bem vindo E dar um boa noite Para os nossos amigos Internautas Que estavam ansiosos Para tê-lo de volta Aqui Vamos nessa galera Boa noite Eu estava ali em quadro Me manda a galera Fiz a apresentação Agora das duas duplas Estou eu Paulo Frank E Rodolfo Rodolfo aqui do lado Rodolfo Martins Que está lá em Maringá Né Rodolfo Fazendo um trabalho Nas categorias de base Com o Robson Xavier Explica um pouquinho O trabalho da MVP Lá em Maringá Isso aí Boa noite galera Boa noite internautas Aí ligados Na transmissão ao vivo Lá em Maringá A gente Trabalha Dando ênfase Principalmente Nos atletas de base Para Os atletas Que surgem E que Se destacam Nos campeonatos brasileiros E a gente Convida vários Vários deles Para ir morar lá E fazer a Começar A carreira Do voleibol Quantas duplas Hoje tem lá No centro De vocês Em Maringá Que estão No circuito Brasileiro Que estão Entre os 16 Hoje A gente tem Duas duplas No masculino E tem uma dupla No feminino Uma na verdade É uma atleta No feminino Que é a Juliana Simões Que ela joga O circuito nacional Mas Que estão no ranking Tem duas duplas No masculino Arthur e Eduardo E o Felipe Cavazinho e o Pedro Tá aí Show de bola Rodolfo vai estar aqui Com a gente Junto comigo Com o Paulo Você vai mandando A sua mensagem E é o seguinte Rodolfo Você Eu prometi ontem E eu vou cumprir A partir desse jogo Agora Então daqui a pouquinho Você que está na internet Vai ter a chance De ganhar uma regata Oficial Ou um top oficial Rodolfo Quem vai escolher É você É a responsabilidade Ontem eu falei Ontem eu falei pra galera Que hoje eu ia Hoje eu ia fazer Alguma promoção Pra dar uma regata Ou um top Então Então Daqui a pouquinho Nós vamos decidir Vamos ver quem estiver Mais participando aqui Da nossa transmissão Você vai me ajudar A escolher Fechado Rodolfo Beleza então Vamos nessa galera Pra que ardo o jogo No momento 10 a 6 Pra Fernanda Berte E pra Bárbara Seixas Vamos nessa Um abraço pro Natan Um abraço pra Amanda Valeu Natan Me deu uma moral Aqui na minha apresentação Das atletas Olha a galera Já tá falando Eu quero Eu quero Olha vamos fazer o seguinte Você bota Eu quero E o seu estado Fechado? Do lado E aí você que vai escolher Tá bom Rodolfo? Uma regata é um top A gente vai entrar em contato Com a pessoa E a gente vai enviar Direto pra casa dela Essa regata Ou esse top Beleza Vamos nessa Vem aí a Bárbara Seixas Como eu falei na apresentação A única atleta no mundo A ser campeão mundial Em todas as categorias Vem a Soberana Thalita Larissa The Magic Woman Que boa da Larissa Hein Rodolfo? Boa Ela consegue ter uma visão Muito boa da quadra E ela viu que a Bárbara Fez a finta lá E deixou o corredor aberto pra ela E ela deu o shotzinho no corredor Beleza Vamos nessa Larissa no serviço Sétimo ponto Quatro pontos A vantagem de Fernando e Bárbara Saque curto na Bárbara Boa levantamento Na Fernando Alberto De categoria Da canhotinha de ouro Bárbara Seixas A espera de mais um jogaço Falou a Priscila Garcinho Um abraço pra Fabiana Pra Stephanie Silene Aline Amanda Natan É meu amigo A gente não para aqui não Essa é a transmissão Mais interativa Do esporte brasileiro Você vai mandando a sua mensagem Que lobby da Larissa Meu amigo Que bola hein Rodolfo Cara É uma craque mesmo Fora de série Ela consegue Colocar a bola Onde ela quer E consegue ter a visibilidade Das quatro linhas Ela é sensacional mesmo É isso aí A Larissa Que na penúltima temporada Foi eleita mais uma vez A melhor jogadora do mundo Vem a Soberana Fernanda Quebrou um pouquinho o passe Bárbara consertou Deu sorte agora a Fernanda Rodolfo É isso aí Um ataquezinho no meio ali Que a bola ficou um pouco baixa Mas que Um pouquinho de força dela Deu certo Tempo técnico aí É isso aí Tempo técnico Tentando carregar aqui As nossas mensagens Pra poder conversar Com você internauta É isso aí Daqui a pouquinho O RoboFund Ajuda a escolher Quem vai levar Uma regata É um top Eu quero o Ice Gostei Vamos que vamos Talita Elmar Um abraço pra você Lisandro Paim Nosso árbitro do Rio Grande do Sul Um abraço Priscila Garcia Stephanie Tarachuk Tiago Souza Maria Francisca Cadorim Silene Gadão Olha o Berg aí Berg Olha a Fabiana Fonseca Ricardo Campos Gomes Peterson Lucas Leninho do Neném Eloísa Guimarães Simone Jacks Muito bom galera Vamos nessa energia positiva Muito bom brincar com vocês Vamos pro jogo Quem vem pro saque É a Bárbara Seixas 13 e 8 5 pontos É vantagem Larissa Vem Talita Ficou no bloqueio Na verdade ficou na rede Ficou na rede essa bola Não passou Bom saque Da Bárbara Ela que tem no saque Um dos seus principais fundamentos Na Olimpíada fez uma diferença danada Esse saque da Bárbara e da Ágata Soberano em Talita de segunda Marcou bem a gigante Flamengo aberto Que levantamento da Larissa Que bola hein Esse levantamento de contra-ataque Que a gente costuma dizer É difícil né Rodolfo Sensacional E ela vai pra todos Os levantamentos dela De toque A toque Ela é considerada Oito vezes A melhor levantadora do mundo Sensacional Vem a do Magic Woman Bola venenosa no peito Que bola Larissa pegou Talita tentou buscar Não conseguiu 15º ponto 6 pontos E a vantagem O Peterson escreveu aqui Eu quero Natal Rio Grande do Norte Você vai acompanhando Você que vai me ajudar hein Beleza Rosana Antunes Um abraço Pro meu amigo lá De Maringá Soltou o braço A Larissa A bola pegou No bloqueio da Fernanda Não A bola foi pra fora Bola pra fora Vem aí a Fernanda Aberti no serviço Talita Larissa no levantamento No capricho Talita no croque Deu defesa Da Fernanda Aberti Ligadíssima No jogo A Fernanda Que defesa Larita Talita Sem ângulo Ela perdeu um pouquinho O tempo aí Como diz Maradona De propósito Passou pro outro lado Foi um errado Que deu certo aí E elas Chegam no décimo ponto Vamos nessa Vem pra Curitiba E a Maria Várias defesa Da Bárbara E da Fernanda Conseguiram abrir Essa diferença De sete pontos Vamos nessa Vem a Thalita No levantamento Pra Larissa Belo recordo A Fernanda Aberti vai soltar O canudo Trabalhou bem Trabalhou bem Demais na rede A Thalita Regata Partiu Porto Alegre Anderson Nune Olha o Berg aí Rodolfo É isso aí No final desse jogo A gente vai escolher Vai mandando a sua mensagem Se eu pudesse Eu dava uma Pra cada um Que tá assistindo Né Rodolfo Com certeza Essa galera Essa galera Que ama o Vôlei de Praia Tem acompanhado a gente A gente tá batendo Todos os recordes De audiência Nessas transmissões No Facebook Graças a esse público Maravilhoso Que ama o Vôlei de Praia E tá acompanhando a gente Fernanda Larissa Vem a Thalita Larissa Acelerou Belo recordo A Fernanda De novo Tá afastada Da rede A Fernanda Na defesa Que levantamento Da Thalita Pontaço Da Larissa Boa bola Conseguiu fazer Aí o 12º ponto Pra dupla Rubem José Rodrigo Porto Daniela Rodrigues Maiara Lopes Daniel Rodolfo Eu quero Curitiba Paraná Tércio Medeiros Eu quero Tá enjoando pessoas Já deixo a legata Por aqui É o Tércio Medeiros Que mandou essa Ligada direto Nas transmissões Aline Bem-Venuti Quem vem pro serviço Agora É a Thalita Amo a transmissão De vocês Show Valeu Fabiano Fonseca Um grande abraço Vem a Fernanda Berte Bárbara Seixas No levantamento De manchete Que bloqueia Da Thalita Fernanda Fernanda De segunda A Serena Fernanda É muito alta Né Rodolfo Isso Ela é muito alta E em certas bolas Em certas bolas Lá na rede Ela tem essa vantagem Por ser alta E cutucar a bola Lá em cima Primeiro Vamos nessa Então Vem a Bárbara Seixas No serviço Larissa Vem a Thalita Larissa No croque Lobby Na diagonal Que bola Hein Rodolfo Maravilhosa Ela conseguiu Ver a Bárbara Dando um passinho Pra esquerda E cutucou Lá em cima Da Fernanda E pegou No contrapé Da Bárbara Fazendo assim O décimo terceiro ponto É isso aí galera Um beijo pra todo mundo Um grande abraço Pra vocês Que estamos acompanhando Essa maratona De vila de praia Estamos aqui Desde ontem Um jogo atrás do outro Uma média De 12 jogos Por dia Ao vivo Pra vocês No Facebook Nessa iniciativa Da Confederação Brasileira De Vôleibol Junto é claro Com o Banco do Brasil Que há mais de 26 anos Vem patrocinando O nosso esporte Essa parceria aí De ouro De verdade Que paredaço Da Fernanda Berte Mas Não foi paredão não Rodolfo Acho que pegou na rede É isso Acho que a bola não passou Tirou muito pra diagonal E deixou a bola baixar um pouco E a bola não passou E a dupla Fernanda e Bárbara Fecharam o primeiro set 21 a 13 Vamos mandar um abraço Pra Mônica Eustáquia Pra Ana Gomes Pra Aline Fernandes Pro Rodrigo Ramos Pro Ricardo Gomes Nome de Zagueiro Meu amigo Raul Vander Cris Campos Silene Gadelha Que mais? O Peterson Lucas O Rubem Gizé Rebeca Santos O Marcelo Lobato A Maria Francisca A Daniela Rodrigues Que mais? Da Ketselina Priscila Garcia Anderson Eloise Sueli Meu Deus do céu Muita gente Mateus Mauri Carol Solange Igor Priscila Gente É muita gente Obrigado Que legal poder participar com vocês Pena que a gente só pode presentear uma Verdade E de qualquer forma Obrigado pela participação de todo mundo A todo mundo que acompanha aí Nosso voleibol brasileiro E que Sempre essas transmissões Passam Os espectadores São Além do que esperamos E Como o Daniel falou logo cedo O recorde Batemos todos os recordes Nessa etapa agora de De audiência De audiência Perdão Daniel Manitoba Com a sua querida Fã Falou aqui A Maria Eduardo Heringer Menezes Camila Guimarães Giovana Gonçalves Galera de Curitiba Paraná Maiara Lopes Larissa Ventalita Estamos no Segundo sete Que voo Da Bárbara Fernanda Berti Tentou buscar Essa bola Perigosa A gente Fica com medo Do atleta Se machucar Mas ela tentou Ali chegar Mas infelizmente Não deu Para a bola Subir 1x0 Para Larissa Talita Estamos no Segundo sete Lembrando que Após esse jogo Ainda temos mais Dois jogos Dois semifinais Do torneio masculino Exatamente A primeira semifinal Vai ser Entre duas duplas Da casa Praticamente Que é o Jorge e o Thiago Contra o Alvinho E o Simon Depois vamos ter O Pedro e o Evan O Pedro e o Guto Contra o João e o Vitor Que também É daqui Ou seja Já tem Paraibano na final Exatamente Já tem Paraibano na final Vamos nessa Fernanda Berti No serviço Vem aí A soberana Ao som De Macarena Amigo Soltou o braço A Fernanda Fernanda Que ela vem Da quadra E a Fernanda Tem como característica Soltar o braço Eu lembro Quando ela estava Chegando na praia Ela falou Dani Elas não soltam o braço Porque é uma característica Da Fernanda Como jogadora de quadra Isso Na quadra Ela era oposta Então Ela Teve grande destaque Na posição dela Com os grandes ataques E aqui na praia Ela São dois jogadores Então A grande característica Dela é esse ataque Forte Não é à toa Que na Copa do Mundo Ela foi considerada O melhor ataque Em 2015 É No Mundial Na Holanda Eu estava lá Eu vi Realmente A Fernanda Berto Foi eleita A melhor atacante Do campeonato mundial Isso para uma atleta Que em menos de três anos Veio da quadra É uma grande conquista E ela foi vice-campeã Do mundo Perdendo para a Agatha E para a Bárbara Na final Na verdade Aquele mundial Foi incrível Eu lembro na final Em The Hague Eu estava lá Das seis posições Do pódio Três masculinos E três femininos Cinco foram do Brasil O feminino Foi todo o pódio brasileiro E o masculino Foi ouro e bronze Ouro e bronze Exatamente Com o Alisson e Bruno E o Pedro e o Evandro Como bronze E no pódio feminino A gente teve A Agatha e a Bárbara Campeão do Mundo Fernanda e Tayana Na segunda colocação E a Juliana e a Maria Elisa Na terceira Fernanda aberto No serviço Aquele mundial Foi fora do normal Foi mesmo Giovana Foi especial Para mim então Que foi o primeiro mundial Que eu pude cobrir Em loco Passei 15 dias Na Holanda Cobrindo todas as quatro cidades Foi especial E o povo holandês Com o povo brasileiro Algo espetacular Para você ter uma ideia Rodolfo A final A final masculina Foi Brasil e Holanda Alisson e Bruno Contra o nome Erdório Varenroche O Alisson e Bruno Ganharam de 2 a 1 E no final Todos os torcedores Ficaram Mesmo Mesmo a Holanda Não ganhando Todos os torcedores Ficaram Na arena Mais de uma hora Para aplaudir Alisson e Bruno Que pontaço Que pontaço A Bárbara atacou A Larissa Defendeu no susto O Atalita Estava ali ligada Botou a bola Para cima E a Larissa Passou a bola De manchete E conquistou o ponto Fazendo assim O sexto ponto Um abraço Um abraço Para o Ayrton E para o Henrique A galera lá de Natal Rio Grande do Morte Vai Larissa Falou a Mirena Moraes Ficou na rede Atalita 4 e 6 Vem a Bárbara No saque 4 e 6 Larissa Vem a Thalita Bárbara chegou Fernanda Berti Passando para o outro lado No croque Muito forte Bola difícil Quando a bola Vem por trás Isso levantava Aqui bem de trás A Fernanda Estava embaixo da rede Não teve noção Mais ou menos Onde ela estava E com a bola Para fora Deu um croque Fundo da quadra Mas foi para fora O Peterson Aqui fez uma pergunta Interessante Eu não sei Se eu vou conseguir Responder Mas eu vou ler A pergunta Se você conseguir Você me ajuda Daniel Com a saída precoce De Alisson Bruno Alvarez Saima Assume a ponta Do ranking Na verdade Ele já estava Na liderança Do ranking Para o título Da temporada Eles já estavam E com essa eliminação Do Alisson e o Bruno Nas quartas de final Eles estão ampliando Essa vantagem Mas a dupla Simon e Alvinho Estão no ranking Porque são dois tipos De ranking Não é isso Rodolfo É o ranking De entrada E o ranking Para o título Da temporada No ranking De entrada O Alisson E o Bruno Mas no ranking Da temporada O Alvinho E o Simon Estão liderando Então é isso aí Está respondido O Peterson Vamos nessa Está ventando muito Na areia Nesse momento Agora nem tanto Mas o dia inteiro Ventou muito Aqui é a capital O vento faz a curva Tem as suas características De um bom vento Aqui E esse torneio aqui Vem todo mais Vamos nessa É pior que agora Nesse momento Chegou um vento forte Aqui na arena Foi só ela falar Que chegou um vento forte Aqui na arena A gente percebe aqui Pela estrutura Do vento Valeu Peterson Respondendo a pergunta Da nossa internauta Rebeca Santos Se o vento Está atrapalhando Aqui na quadra central Não está atrapalhando Tanto não É aquele ventinho Que não consegue Tirar a trajetória Da bola não Está tranquilo Dá para jogar Tranquilo Aqui na quadra central Vamos nessa Estão já vindo No facebook Hashtag Eu quero a camisa Escreveu aqui O Rodrigo Porto Que vem para o serviço É a soberana Talita Ela é de Alquidauana Mato Grosso do Sul Bárbara Seixas Vem a Fernanda Borte A Bárbara está sozinha No bloqueio Não soltou o braço Não é a defesa da Larissa Que levantamento De manchete Da Talita E que bola da Larissa Rodolfo Perfeito Perfeito Deu tudo certo A Larissa Fez a marcação lá Fez que ia passar Para o corredor Esperou o nome diagonal Da Bárbara E ela Defendeu E veio pelo meio Deu esse nome na unha Show de bola É a craque mesmo Michael Jackson Nesse momento Maradona Jackson Vocês estão vendo imagens aí Então Maradona dançando Eu estou achando Que ele vai chamar O primeiro hábito Para dançar gente Olha isso Que swing Que swing Do Maradona Amanhã Oito horas da manhã Cartão vermelho Para o Maradona Tomou o cartão vermelho Do primeiro hábito Ele foi dançar Chamou o lábito Tomou o cartão vermelho Muito bom Amanhã pessoal Amanhã nós não temos Transmissão no Facebook Ok A transmissão apenas Pelo canal Campeão Esporte TV E ela começa As oito horas Horário aqui 2010 Nove horas No horário De Brasília Vem para Curitiba A casa é minha A camisa é minha Falou A Maria Fonseca Silene Gadeira Quero em Aquino Ana Gomes Cartão para o Maradona Isso aí Ele foi dançar O primeiro hábito O cartão vermelho Para ele Fernanda Berti No levantamento De manchete Bola de meio Que bola Que bola Da Bárbara Seixas Canhotinha de ouro A Bárbara Isso aí Essa Bárbara aí É um Campeão mundial Em todas as categorias Né Rodolfo Ela é muito Ela é muito Habilidosa E muito boa Tecnicamente Vamos nessa Flávio Tentativa de Passar a bola De segunda Da Thalita E que Não deu certo Bárbara Seixas No serviço Vem a Bárbara Saque na Larissa Elas estão sacando Na Larissa Levantamento Da Thalita Vem a Demetri Que uma Que diagonal Amigo Bom ataque Da Larissa Conseguiu O seu décimo Primeiro ponto 11 a 8 Para Larissa Thalita André Azevedo Ducinele Gadeira Viviane Oliveira Carmen Jaques E a galera Participando com a gente Fernando Aberto Um levantamento Para a Bárbara Tentou o croque Defendendo No croque a Larissa Que levantamento De contra-ataque Bárbara chegou Fernando Aberto Levantou Deu rima Boteu no corredor Para finalizar a rima Que bola da Bárbara Seixas Boa bola dela Bom rali aí Boa defesa da Larissa Boa defesa da Bárbara Mas a Bárbara teve Boa visão de quadra E fez um contra-ataque Bom aí Vamos nessa Um beijo aqui Para Liz Rocha Um grande abraço Para o Peterson Luca Galvão Bueno Tem que ver essa transmissão Ele está falando aqui Ídolo Galvão Bueno Ídolo máximo Thalita Que defesa da Fernanda Aberto A bola voltou de graça Vai trabalhar nos três toques A Larissa Vem a Thalita Tentou no corredor Fechou a porta a Fernanda Tentou o croque Que bola da Thalita Linda a bola da Thalita Percebeu que a Bárbara Estava lá no fundo E passou a bola de croque De segunda Tempo técnico Doze a nove Para Larissa Calita Eu quero top Eu quero Minas Gerais Falou Cris Campos Croque genial O Natan Fajardo Falou Daniel demais Obrigado por ver Minhas mensagens Claro com uma carinha É nossa obrigação Retribuir o carinho De vocês Eu quero Eu quero Hashtag top Cascavel Paraná É meu Ó não briguem gente Não briguem Cascavel Paraná É lá perto Eu não estou morando Lá perto de Maringá Ele mora em Maringá Mas esse sotaque é cearense Né Rodolfo Pernambucano Pernambucano Eu sou de Recife Pernambuco Mas morei um ano e oito meses Lá em Fortaleza E agora Há quatro meses Estou morando lá em Maringá É isso aí Fazendo esse trabalho Com a categoria de base Na nova geração Vem aí a Soberana Doze e nove Talita e Larissa Precisam buscar a vitória Nesse sete Para levar para o tie break Do outro lado Fernanda Berte E Bárbara tem o sete do jogo Bola pegou na fita Atrapalhou a Talita Atrapalhou a Talita Isso aí Recife na área Rebeca Santos Eu quero Mato Grosso do Sul Hashtag Daniel Obrigado Neide Me deu moral Essa é a hashtag mais linda Que eu vi até agora Eu quero camisa Recife Meu conterrâneo Eu quero Galera Estou tentando O teu coração aí Estou sentindo Isabel Cruz Eu quero Brasília Lá de Brasília também Maria Eduarda De Vitória do Espírito Santo Daniel Eu quero É isso aí Vem Fernanda Berte Que marretada Na Fernanda Será que a Talita Busca essa bola Não Vem para a Talita Que bola Você vê que estava Espetada na rede Ela conseguiu soltar Uma reta Né Rodolfo A Larissa estava lá Não conseguiu fazer Uma boa defesa A bola subiu Mas ficou um pouco Distante para a Talita Chegar 11 e 13 Larissa e Talita Na frente Nesse segundo set Por dois pontos Saque curto Da Fernanda Berte Dificultando a recepção Bom saque Da Fernanda Berte Encostaram no placar 12 e 13 Vamos juntos Daniel Você parece Com o David Brasil Um abraço Para o Israel Oliveira David Brasil Figuraça A gente vê tudo Você está achando Que eu não vou ler a mensagem Eu vou ler Obrigado meu querido O David Brasil Que é um cara queridíssimo No meio artístico Você sabe disso Obrigado Eu vou levar isso Como elogio Vamos nessa Alegria Alegria Estamos em João Pessoa Paraíba Na sexta etapa Do Circuito Brasileiro Do Velo de Praia O oferecimento Do Banco do Brasil Há mais de 25 anos Patrocinando A nossa modalidade Vem a Bárbara Seixas No serviço 13 e 14 Encostou no placar Talita Vem Larissa Puntou Reacolher A Fernanda Berte Mandaninha É o Berg Que beleza O DJ Odeiro Daqui na arena Maria Duane Também me deu Mão moral Top Larissa Top Calitinha Aquilo Top Vitória Espírito Santo Foi criativo ela A galera do Espírito Santo Está bombando Na transmissão Vamos nessa Vem a Bárbara Seixas Soltou a marreta Na diagonal Amigo Liz Rocha Falando assim Dani Manda um beijo Para Niterói Para a escola Do vôlei Do Marcelo Um beijo Para Niterói E para a escola Do vôlei Do Marcelo Isso aí Sueli aqui Hashtag Daniel Narrador Vôlei Amanhã No Esporte V Olha aí Vamos nessa Vem Larissa Que bola Que bola Larissa Aqui na arena O som De Jackson 5 Que energia Boa Aqui na arena O dia inteiro O dia inteiro Lotarda Essa arena De uma pessoa Vem a soberana 16-14 Agora é o momento decisivo Passou do 15º ponto Já se torna decisivo Vem a Fernanda Que récord Da Thalita Espetacular Bela defesa Da Bárbara Levantamento De contra-ataque Da Fernanda Botou pra baixo A Bárbara Boa defesa Boa defesa Esse ponto Muito importante Porque poderia virar 17-14 E agora tá 16-15 16-15 Exatamente A Bárbara É uma jogadora Excepcional Acabou de ser Vice-campeão olímpico Vice-campeão olímpico A Agatha Jogou a Olimpíada Junto com a Agatha Eu tava lá Eu pude animar Durante todos os jogos Eu e Maradona A gente tava lá Foi muito especial Realmente na final Ali da Bárbara E da Agatha Ficou Que lobe Da Larissa Cara Sensacional Que lobe Da Larissa Impressionante Joga demais Joga demais Essa Larissa É A mágica A mágica mesmo Vem a Larissa No serviço Bárbara Fernanda Aberte Bola de meio Como manda a cartilha A Thalita Deu o reco E eu sempre falo aqui Que a Thalita Ela tem o melhor Reco do mundo Impressionante O reco Que ela tem O reco É o recuo Literalmente Quando sai do bloqueio E a Fernanda Aberte Deu uma bola Antes Ela pegou no reco Agora ela deu no meio Não deu defesa Vem a Fernanda Forçou demais Forçou demais Saque pra fora 18 a 16 Um ponto muito importante Pra do Larissa Taleta Um abraço Pro Robson Rua Pra Andréa De diretor Do hoje Tá inspirado Na arena Exatamente Vem a Thalita Bárbara Seixas Vem a Fernanda Aberte No levantamento De manchete Bárbara Larissa Chegou Levantou A Thalita Vem a Larissa Pra fechar o ponto Pegou na Fernanda Aberte E foi pra fora 19 a 16 Virou de quadra Agora Aí o Peterson Já falou Que vem aqui Amanhã Pegar a camisa Do Alvinho Isso aí Comparecer aqui Que amanhã Cheguem cedo Quem for daqui Da Paraíba Porque Olha essa arena Como tá A gente não vê Uma cadeira Um espaço vazio E a filha lá A filha lá fora Tá Mais de 200 pessoas Pra entrar E não tem mais condições Porque a arena Já está Super lotada Olha quem chegou aí Super Camila Bertose Beijo pra Camila Já chegou aqui Na nossa Entrou na nossa Transmissão Também jogadora Né Também jogadora Luiz Garrido Garridão Que tá lá no Chile Vem a Talita Soberana Que bola Mas um levantamento Da Larissa Sensacional Ela bota a bola Onde ela quer E fez a Talita Tacar na diagonal Fazendo assim Um set point Pra dupla 20 a 17 20 a 17 Tá aí o oice da Larissa Fechou o segundo set Um pouquinho Um pouquinho longe Não Mas na praia de carro Nessas estradas Maravilhosas aí Nos Estados Unidos Você vai ali Pra Fort Lauderdale Na Flórida Lá embaixo Porto de Miami Pra curtir o Major A primeira grande etapa Do circuito mundial Ricardo vai tá lá Jogando com o Arley Ágata e Duda Vão tá lá Larissa e Tarita Vão tá lá Lili e Josi Vão tá lá Rodolfo Lili Que é sua amiga Pessoal Muito querida O que você achou Da Lili e da Josi Garantir essa vaga Em Fort Lauderdale Eu fiquei muito feliz Pra quem não sabe Eu trabalhei com a Lili Seis anos No vôlei de praia E acompanhei a carreira dela Durante os últimos seis anos E na quinta-feira Que antes de começar o torneio Teve a disputa do Cal Tricota Entre três duplas E no primeiro jogo A Maria Elisa Com a Carolina Horta Venceram a Carolina Soberg e a Juliana E depois a Lili e a Josi Venceram a Carolina Horta E a Maria Elisa Conquistando assim a vaga Pra jogar A primeira etapa Do Major Series Lá nos Estados Unidos É isso aí Etapa que merece Tá aí o Reis Castro Verdão não salve pro DJ dele Gostou da música o Reis Isso é muito legal Essa interação Da atleta Dos técnicos Junto com a equipe De animação É show A galera perguntou aqui Quanto foi o primeiro set Foi 21 a 13 Pra Fernanda E pra Bárbara Vem a Thalita Bola espetada Não costuma errar essa bola Não costuma errar essa bola A Larissa Né Rodolfo Foi tentar passar Colocar uma bola de primeira Pra Thalita Mas empurrou muito na rede E a Thalita ficou sem Sem ter como passar essa bola Michele Carvalho Entrou agora Na nossa transmissão Michele Carvalho Você tá de parabéns Eu quero top Ela já escreveu muito Será que ela tem chance Vem a Larissa no serviço Bárbara Fernanda Berti Errou a bola de segunda Também Bola um pouco baixa Isso aí O Olof um pouco baixa Não deu pra ela Camila Guimarães Que vai sair às 5 horas Da manhã de Recife Pra ver a final amanhã Aqui em João Pessoa Isso aí Camila Pode vir Eu lhe conheço De muitos anos Beijo pra você Camilinha Vamos nessa Tudo igual 2x2 Vamos ao set E o empate da break Vamos a 15 pontos Vale vaga na final E já temos Ágata e Duda na final Isso aí A dupla estreana Na primeira etapa Já fazendo final Larissa Vem Thalita Larissa Bárbara voou na bola Que lindo Vem a Babi Que bola da Bárbara Seixas Amigo Que vão engolir um gang E tá voando a Bárbara Boa defesa da Bárbara E contra-ataque Perfeito No meio da quadra Virou de quadra Agora 3x2 Michele Carvalho A sua foto está linda No Facebook Tá de parabéns Fernanda Berti No serviço Um beijo pra Michele Carvalho Ó Simone Olha que legal A Simone Eu não pedi o top Pra ela não Ela pediu pra dar o top Pra Maria Eduarda Heringer Ela merece É, vamos ver Quem vai escolher é o Rodolfo Esse problema é seu Mande aí mensagem Mande aí Galera acompanhando Eu queria poder Dar um pra cada um Que tá na transmissão Mas não dá Vamos nessa Vem Fernanda Bárbara Seixas De defesa da Larissa Vem a Larissa No contra-ataque Que bola da Larissa A tesoura da Larissa Cara Ela viu a Bárbara dando um passinho Pra dentro da quadra E ela tirou Sem chance de defesa Da Bárbara Seixas Larissa Vem Talita Larissa de novo Categoria da Danage Categoria dela Boa bola da Larissa Tempo Técnico da dupla Bárbara e Fernanda Pediu tempo 5x3 para a dupla Temos aí dois técnicos Olha que imagem legal agora Será que a galera aí de casa Consegue conferir? Que a luz tá muito forte O Manadona pediu agora Pra toda a arena Vai fazer uma ola Em câmera lenta Com o celular Olha que legal Aproveitar que tá de noite Vamos ver se você consegue Acompanhar Deixa eu ver se eu consigo Botar uma música Bota um pouquinho de música Na internet aí Bota um pouquinho de música Na internet aí Do vídeo Olha aí a nossa ola Em câmera lenta Que legal E tá dando a volta É a nossa ola Em câmera lenta Com o celular Que beleza Que energia boa De uma pessoa Que energia boa Vamos nessa Volta pra quadra As atletas Tô chegando Bruna Gabriela Bastos Rosana Martins Minha charada É sobrenome Ace da Thalita É momento importante Vamos a 15 pontos Ainda temos mais Dois jogos Saque da Thalita Fernanda Berto Passou Errou o ataque Na rede A Fernanda Berto 7 a 3 Para Larissa E a galera Aqui ó Já tá Rodolfo Natália Vieira Olha quem tá aí A Nath Primeira dona Vitor Felipe Vem a Thalita No levantamento Pode abrir 5 pontos De vantagem Abriu 8 a 3 Impressionante O público aqui em João Pessoa Desde sexta-feira Não ficou vazio E cara Eu acho que a gente Tá completamente lotado Aqui E ainda lá fora Tem fila na porta Incrível né Rodolfo Incrível Aqui não tem um lugar Para ninguém mais Não entra mais ninguém Porque a arena Está super lotada Quanto tá Ela perguntou aqui Tá 8 a 3 Para Larissa e Thalita Nesse tiebreak 8 a 4 agora Para Larissa e para Thalita E você vai mandando A sua mensagem Adora esse momento Nos jogos Vocês animadores São show Falei aqui a Liz Rocha Valeu Liz A gente anima A gente narra E o mais legal É conversar com vocês Assim Essa interatividade Thalita no levantamento Quebrou um passo um pouquinho Trabalhou bem No levantamento Thalita Recuperou bem né Rodolfo Boa bola da Larissa A fazenda aberta Mostrou um pouquinho Que tava marcando a diagonal E a Larissa percebeu E deu logo o corredor lá A Larissa tem aquela coisa De ela acelera Passada Acelera o braço Segura né No último momento Exatamente Vem a Larissa Sá que curto Ficou na rede Voltou Ela abriu um sorrisão Ali a Larissa Ela acertou a cabeça Ela acertou a cabeça Da Thalita E abriu um sorriso 9x5 9x5 o placar Técnico junto com o Oliveira Talentou Técnico talentoso também Buscou a medalha de prato Nos Jogos Olímpia Fez um grande trabalho Com a Agatha E com a Bárbara E agora tá com a Bárbara E com a Fernanda Isso aí Começando um novo ciclo agora Com a Bárbara E com a Fernanda E que essa dupla Promete aí também Com certeza Thalita No levantamento Pra Larissa Mais um croque Croque logo E não jogou Com a Larissa Cara Essa Larissa Consegue perceber as coisas De última hora Ela viu que a Bárbara Deu um passezinho pra frente E ela Deu a bola por trás E a Bárbara não conseguiu defender 11x6 o placar Pra Larissa e Thalita Vai me ver nessa mensagem Que antes de acabar esse jogo Rodolfo vai escolher Quem vai levar o top E a Bárbara Vai e devolve Na mesma moeda O lobby de croque Na diagonal É Só tem craque em quadro Cara A energia aqui na arena Está sensacional E a energia nessa internet Também incrível Obrigado pelo carinho de vocês Vem aí Fernanda Berte Saco pra fora 12x7 12x7 Ficou difícil Pra Fernanda e pra Bárbara Vem aí Soberino Talita Vem a Fernanda Larissa Talita Vem a Larissa Belo recorde A Fernanda Não deu defesa É o décimo terceiro ponto 13x7 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 Agora ficou bem complicado 6 pontos a vantagem E a 2 pontos De fechar o jogo Fica um pouco difícil Vai dizer quem vai dizer quem vai levar a camisa Vem a ace da Bárbara É um tipo de lance que a Larissa não costuma errar Nesse posicionamento de quadro Ela saiu da bola Podia ter recebido o passe Mas ela saiu da bola Vem a Bárbara Seixas mais uma vez Vem no mesmo saque Na Larissa Talita Vem a Larissa Pode fechar o jogo Final de partida Aqui na areia E João Pessoa Vitória de Larissa Talita por 2x7 7x1 7x4 Agora 15x9 Rodolfo Que rufem os tambores É agora Eu vou passando aqui Quem vai escolher É você Rodolfo Queria agradecer a presença de todos Isso Primeiro eu quero agradecer O carinho da galera Pela primeira vez A gente aqui vai dar Uma camisa Uma regata Para todo mundo A gente que está sumindo aqui Eu mesmo vou mandar Mas você que vai escolher Fechado Obrigado por todos Você espera que não podemos Presentear todos Mas se sintam presenteados Mesmo quem não levar Esse top Ou essa regata Vamos lá Rodolfo Vamos lá Vamos ver Você que vai escolher Estou passando aqui Você que escolhe Você vai lendo as frases aqui Pronto Achei Achou? Peraí Peraí Vamos fazer suspense Atenção pessoal Mais uma vez Muito obrigado Pela recepção de vocês Fica só comigo Atenção Atenção Então só terminando aqui Obrigado pela presença de todo mundo Valeu pela participação Rodolfo vai anunciar agora Um top oficial O Paulo está me dizendo aqui O que Paulo? Ela foi a primeira A mandar mensagem hoje Na transmissão O Paulo Frank aqui dizendo Então parabéns para você Maria Eduarda Você vai levar um top oficial Do circuito brasileiro Galera Muito obrigado pela presença de vocês Continuem com a gente Daqui a 5 minutinhos Eu estou de volta Para o próximo jogo CBV Vôlei de Praia Para você Isso aí galera Abraço Grande abraço Obrigado 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 Obrigado